E aí galera do mal, aqui é o VanDepp e hoje eu vou trazer uma novidade aqui para o meu canal que é uma possível série chamada Depp Ops, que na verdade são missões do Spec Ops de Modern Fair 3 E o que eu quero fazer é o seguinte, uma competição amigável entre meus inscritos para ver que é o mais rápido nas missões, assim Por enquanto eu vou fazer só essa Stay Sharp, que é a primeira da Survival E se der certo, se for legal, eu posso fazer outras Vocês estão vendo o meu tempo aqui no Stay Sharp, que foi 24.8 segundos Que é um tempo normal, eu fiz algumas vezes, mas eu não queria fazer muitas vezes E eu tenho algumas regras só Primeiro, tem que usar a pistola, a original, o que sai? A pistola e a ACR Você pode usar a outra que você quiser Eu quero que você seja inscrito meu, porque está participando do meu canal No título do seu vídeo, se você quiser faz um upload no seu canal e põe Depp Ops Só isso, assim, e é mais ou menos isso E eu quero que quem não tem canal no YouTube participe também Então você pode me mandar uma foto do seu tempo e tal Mas por isso que eu vou fazer uma divisão entre YouTube ou quem me manda por vídeo e quem vai me mandar foto Porque na verdade eu não vou poder saber se o cara que mandou a foto fez exatamente com o loadout original Que é a ACR e essa pistola Então vai ser, eu não sei, assim, se vai ter o prêmio ou o que vai ser, entendeu? Porque eu não tenho nada pra dar, mas Sabe, eu acho que eu vou anotar os três primeiros Se tiver muita gente, eu posso fazer os três de PS3, os três de Xbox E sei lá, cara, eu acho que é mais ou menos isso Realmente a próxima coisa é amigável Eu sei que tem gente que vai bater meu tempo bastante Estou dando um exemplo no fundo E, pô, só quero, assim, eu acho que é uma ideia interessante Eu não sei se tem outro YouTuber que faz isso Pô, eu pensei nisso aqui Na verdade eu tenho venho pensando nisso há muito tempo E eu achei que podia ser um jeito legal de a gente interagir E de aprender a melhorar o jogo Porque isso realmente, melhora no jogo Porque isso realmente é válido Então é mais ou menos isso Vocês têm até o dia 1º de abril Pra me mandar isso Aí depois, sei lá Que nem eu falei, não sei o prêmio Se for um vídeo no YouTube Eu posso colocar no meu canal No começo do vídeo meu Ou no fundo Ou sei lá, entendeu? Se cara tiver um tempo muito rápido Eu posso conversar com o cara E aí, cara, o que você quer? Quer que eu fale de você no Twitter? Quer que eu fale de você no vídeo? Claro que eu falaria pelo menos os vencedores Os vencedores do Die Pop foram Entendeu? E eu acho que é isso, galera Então eu espero que vocês participem Me digam se vocês têm uma ideia melhor De um prêmio, disso Comentem sobre isso Porque eu realmente não tive essa ideia assim E vamos desenvolver ela melhor aí Beleza? Eu tenho que trazer mais vídeos também Eu tô afim, mas eu tô um pouco ocupado E é isso Então um abraço aí E até a próxima Ah, eu esqueci de falar Quem for mandar vídeo pelo YouTube Faz uma resposta de vídeo Ou manda pro meu inbox Mas de preferência põe um video response Quem tem foto Quem for mandar foto Pô, eu posto no meu Facebook O link tá bem aí É facebook.com Barra Mr. Van Depp Eu acho um jeito mais fácil Se não Manda pelo Twitter Ou Não sei Se não Eu vejo um jeito De vocês me mandarem essas fotos Tá bom E aqui Vocês podem ver meus últimos dois vídeos Na esquerda É umas dicas De como jogar em Dome Com o Specialist Package E na direita É meus Ferrando no Modern Warfare 3 Que eu postei na quarta-feira passada E Me sigam no Twitter Que é onde eu interage com a galera E é isso Um abraço E até